Olá pessoal, passando aqui rapidinho para a gente ver aqui um ecossistema rapaz da Frog, olha aqui, é um ecossistema bem interessante pessoal, muito interessante, então vamos ver o que a inteligência artificial vai falar aqui para a gente, beleza? Pessoal, vou ler para vocês, enquanto isso vão se inscrevendo no canal do Zedascriptos, beleza pessoal? Então vamos lá! Frog CEO, Decentralized Meme Token Frog CEO, Token de Meme Decentralizado Não é um token de meme comum Torne-se parte de um ecossistema poderoso e ganhe mais Frog CEO Conheça o Frog CEO, onde 6% de cada transação é automaticamente redistribuído para seus proprietários Junte-se a nós e juntos alcançaremos a lua BSC, Binance Smart Chain Cifrão Frog CEO, Compre no Pancak Swap Audited by Bloxafu, Auditado pela Bloxafu Pink Sali Coin Markéticas Coin Gecko O-Coin Dex Bogge Dividir Frog Ecosystem Hashtag Started Hashtag Frog CEO Hashtag Frog Apps Hashtag Game Hashtag Jogo Hashtag Frog Wallet Hashtag Frog Swap Hashtag Frog Chain Hashtag Cadeia Frog Hashtag Frog Inteligência Artificial Hashtag Inteligência Artificial Frog Hashtag Frog NFT Hashtag NFT Frog Frog Ecosys Tem ecossistema Hashtag Frog Browser Hashtag Navegador Frog Frog Ecosystem Ecosistema Frog Hashtag Frog Bridge Hashtag Ponte Frog Frog Ecosystem Ecosistema Frog Hashtag Frog Pay Hashtag Pagamento Frog Frog Ecosystem Designery Clothings Designery Roupas Sobre o ecossistema Frog Crie seu próprio NFT O Frog CEO Cifrão Frog Sales Nasceu como um token Completamente voltado Para a produção e comunidade Do ecossistema O token Frog CEO Sempre será valioso Porque todos os projetos Do ecossistema Serão processados Por meio do Frog CEO Lembre-se O ecossistema Frog Tem muitas ideias De projetos E quanto mais Todos esses projetos Forem concluídos Mais interesse Em Frog CEO Aumentará Além disso Todos os proprietários De Frog CEO Ganharão mais Frog CEO Mantendo as moedas Frog CEO Em suas carteiras Que são enviadas Automaticamente Para a sua carteira Observe o número De Frog CEO Em sua carteira Crescer Já que os detentores De Frog CEO São automaticamente Cobrados Pois é pessoal Então essa geminha Aqui olha Uma gema De novo Aqui no canal Beleza pessoal Todo um ecossistema Tá pessoal Então vou deixar Um número de contrato Aqui Ah Se a gente for aqui No Twitter dele Aqui no Twitter Ele tá No Twitter Ele tá com 6.313 seguidores Aqui no Twitter Tá Ele já foi lançado Foi lançado Na Pancake Swap Tá Ele já Já foi auditado Né Já foi auditado Aqui Então pessoal Se a gente olhar Ele aqui no gráfico Ele já tá Inclusive no gráfico Aqui tá Vamos aqui No gráfico Vamos aqui No gráfico Da Da Pucon É Deixa eu ver Aqui no gráfico Da Pucon Rapidamente Bora pegar Aqui o número De contrato Aqui Do Do Frogseo Pega aqui o número De contrato Ó A gente vai aqui No gráfico Da Pucon E aqui ó Cola aqui Colou Deixa eu ver Aqui Ah já tá aqui Peraí Tem um bem aqui Então ele já subiu Daqui de baixo Né Ó Daqui Ele já saiu Daqui Pra lá 503% Frogseo Já subiu 503% Então Ele tá Com quantos dias De lançado Bora ver aqui Bom Tá com um dia De lançado Não 3 dias de lançado 1, 2, 3 3 dias de lançado Não tem nem gráfico ainda Tá com 3 dias de lançado 1, 2, 3 Tá no diário Aqui ó Então é isso aí Pessoal Vou tirar isso aqui Aí ó 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Caramba Caramba Vai subir muito isso Galera Pois é pessoal Frogseo Um ecossistema Aqui completo Tá Aqui no No Telegram Tá com 10 mil Membro 10 mil 7, 7, 7, 796 Membro Aqui no Telegram Pois é galera Vai se inscrevendo Aí no Vai se inscrevendo No canal Beleza galera Se inscreva no canal E deixa seu like E mais uma Gemini Beleza galera E como você vê Aqui tá com 3 dias de lançado A Gemini Tá É isso aí pessoal Vamos que vamos Fui E aí